O Corpo de Bombeiros localizou na manhã dessa quinta-feira, na represa Sinceridade, o corpo da vítima de afogamento no rio Manhã-Açu, segundo informações de testemunhas. No domingo, três jovens estavam nadando e um deles, identificado como Cleuson dos Santos Paixão, de 20 anos, ele submergiu em águas de aproximadamente 4 metros de profundidade e não foi mais visto, né? É aquele mesmo caso, Jarão, que a gente estava acompanhando aqui, de tentativa de busca lá dos bombeiros, né? Teve muita água, é. A gente torce para que a pessoa tenha conseguido se safar, mas a gente sabe que normalmente é muito difícil, muito difícil. Afogamento, nosso Deus!